Música 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 É o que você vê Essa fone é do que Faz a gente balançar Não consegue ficar parado Só o marco e a dor Isso é o que manda eu desligar E essa fone é do que eu desligar De lá, de lá, de lá Vem lá, vem lá E esse meu outro Vai fazer com que o meu se calça Quanto eu vou nesse ninho não quero reivinhar Quanto eu vou em Gaviourinho desse balançar É tudo assim que vem 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 Música Música Música